20ª Legislatura, a presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Ô, Virgí. Ô, Zé. Vai na vana, né? Ô, Virgí, a presidência é seu. Ele é câncer em pessoa, viu? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Em meios das senhoras Ana Célia Jacinto, Maria de Lourdes, da Cruz Gato Amaral e Daiane Felizado de Oliveira Vinha, recebidos via fala com as comissões, solicitando seja aprovado com urgência ao projeto de lei 3.613 de 2022. Em meio do senhor Daniel Gonçalves dos Santos, recebido via fala com as comissões, solicitando celeridade na tramitação do projeto de lei 2.753 de 2021. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores, projetos de lei números 2.365, 2.405, 2.414, 2.439 e 2.470 de 2024. No primeiro turno, 2.392, 2.398, 2.410, 2.413, 2.438, 2.463 e 2.493 de 2024. Em torno único do deputado Bruno Engler. Projetos de lei números 2.395, 2.412, 2.441, 2.443, 2.464, 2.475, 2.503, 2.509 e 2.516 de 2024. 2.381 e 2.508 de 2024. Em torno único do deputado Charles Santos. Projetos de lei números 2.377, 2.382, 2.515, 2.500 de 10 e 2.515 de 2024. Primeiro turno, 2.386, 2.403, 2.407, 2.473 de 2024. Em torno único do deputado Dr. Jean Freire. Projetos de lei 2.433 e 2.432 de 2024. Em torno único do deputado Lucas Lasmar. Projetos de lei 2.376, 2.419, 2.465, 2.467, 2.502 de 2024. No primeiro turno, 2.390, 2.406, 2.425, 2.426, 2.427 de 2024. Em torno único do deputado Thiago Cota. Projetos de lei 3.070 de 2021, 2.369, 2.380, 2.394, 2.396, 2.423, 2.436, 2.437. 2.468, 2.485, 2.494, 2.517 de 2024. No primeiro turno, 2.388, 2.393, 2.420, 2.471, 2.472, 2.477, 2.488, 2.495 e 2.499 de 2024. Em torno único, deputado Zé Laviola, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão, votação de parecer sobre proposições sujeito à apreciação do plenário. Sobre a mesa, o requerimento que pede a retirada do PL 1.218 de 2023, 2.073 de 2024, 2.148 de 2024, 1.356 de 2023, do deputado João Magalhães. Em votação, requerimento, os deputados com a aprova, permanece como se encontrou aprovado. Projeto de lei 1.869 de 2023, 2.534 de 2024, deputado João Magalhães, requerimento, pedindo a retirada de pauta... A que sejam apreciados, em primeiro e segundo lugares, projeto de lei 1.869 de 2023 e 2.534 de 2024, em discussão, em votação, os deputados com a aprova, permanece como se encontrou aprovado. Requerimento que pede que sejam apreciados, em último lugar, os PL 735 de 2023, 1.109 de 2023, 1.838 de 2023, 2.329 de 2024, 2.339 de 2024, 2.367 de 2024. Deputado João Magalhães, os deputados com a aprova, permanece como se encontrou aprovado. Programa de aprova, permanece como se encontrou aprovado. Projeto de lei 1869 de 2023, em primeiro turno, que autoriza o Poder Executivo Estadual a doar ao município de Montes Claros o imóvel que especifica autor, deputado Gil Pereira, relator, deputado Charles Santos, com a sua ausência e cumprindo os regimentos desta comissão, redistribuímos o projeto para a relatoria do deputado Zé Laviola. Indago ao deputado Zé Laviola se está em condição de fazer a leitura do projeto de lei. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor, à Secretaria de Estado e Governo e à Prefeitura Municipal de Montes Claros. Em votação, requerimento, deputado, com a própria, com o seu contra, aprovado. Projeto de lei 2.534 de 24, primeiro turno, dispõe sobre a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária inscritos em dívida ativa da outras providências. Autor, deputado João Magalhães e deputado Zé Guilherme. Designo como relator da matéria, deputado Zé Laviola. De autoria dos deputados João Magalhães e Zé Guilherme, a proposição em tela estabelece os requisitos e as condições para que o Estado de Minas Gerais, suas autarquias e outros entes estaduais, cuja representação incuba a advocacia geral do Estado e os deveres e os devedores ou as partes adversas realizem transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de crédito da Fazenda Pública Estadual de natureza tributária e não tributária inscritos em dívida ativa. As matérias constantes no projeto se inserem no domínio da competência legislativa estadual conforme estabelecem os incisos 1 e 11 do artigo 24 da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro, direito tributário e sobre procedimentos em matéria processual. No que se refere aos temas de direito administrativo, o Estado possui competência legislativa residual. Parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador. O artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual, estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se inserem os temas objetivos da proposição. Tendo em vista as considerações apresentadas, percebe-se que o projeto de lei em tela, ao disciplinar a transação resolutiva de litígios de natureza tributária e não tributária, inscritos em dívida ativa, contribuirá para desafogar o Poder Judiciário. Desta forma, ele é viável, sob o ponto de vista jurídico, e os seus aspectos meritórios serão oportunamente examinados pelas comissões competentes. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, de constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.534 de 2024, com a emenda nº 1. Este é o parecer, senhor presidente. Em votação, em discussão, não havendo quem faça uso da palavra nesse momento, encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Agradecer os deputados com a prova, em perguntas como se encontram, aprovado. Conseguiu? O Bruno também não está? Vai redistribuir. Zero agora. Projeto de lei 4.264 de 2017, torno único, institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinhal. Autor, deputado, Arnaldo Silva, relator, deputado Bruno Enger, não havendo a presença do relator, deputado Bruno Enger, e cumprindo... Na sua ausência, redistribuo a matéria para o deputado José Laviola, indago ao relator, deputado José Laviola, se está em condições de fazer uso da palavra para aprovação do projeto de lei. Em condições, senhor presidente? Em condições. De autoria do deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei nº 4.264 de 2017, pretende instituir a Semana Estadual de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinhal, a ser comemorada anualmente na última semana de agosto. em acréscimo, a proposição estabelece que durante a semana serão realizados debates e palestras, bem como produzido material para divulgação do tema. Por fim, esclarece que a comemoração tem o objetivo de conscientizar a população sobre a caracterização e o diagnóstico da doença. O postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o Estado Federativo é a predominância do interesse. Nessa perspectiva, a União compete legislar sobre as questões de predominante interesse nacional previstas no artigo 22 da Constituição da República, aos Estados sobre as de predominante interesse regional e, por fim, aos municípios sobre os assuntos de interesse local, conforme preceitou o artigo 30, inciso 1º. Ademais, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 25, são reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas pela Constituição. Inicialmente, com relação à instituição da Semana Estadual de Conscientização sobre a Atrofia Muscular Espinhal, cabe destacar que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.069, o Supremo Tribunal Federal asseverou que o poder de decretar feriados civis decorre da competência privativa da União de legislar sobre o direito do trabalho, haja vista as consequências nas relações empregatistas e salariais. A Lei Federal nº 9.093, de 12 de setembro de 1995, estabelece de forma clara e taxativa as possibilidades de os Estados e municípios indicarem datas para a instituição de feriados. Em nota técnica sobre a competência desses entes para a criação de feriados civis elaborados em 2013, a Constituição Legislativa da Câmara dos Deputados escreveu o seguinte. A redação da lei no que toca a definição das competências estadual e municipal é suficientemente clara para afastar tanto a necessidade de profundas ilações interpretativas como a dificuldade para a interpretação literal e direta. Até pela precisão redacional e pela pequena extensão e complexidade do texto, não sobra aos Estados e municípios margem de liberdade, além de apontar uma data e somente uma data para a instituição por lei própria de um feriado. Contudo, considerando que o projeto em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil, inexiste ressalva quanto à competência legislativa do Estado para tal fim. Com relação à reserva de iniciativa, o artigo 66 da Constituição do Estado não inclui a matéria entre as enumeradas como privativas da mesa da Assembleia e dos chefes do Executivo, do Legislativo e do Tribunal de Contas. É de se inferir, portanto, que a míngua de disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar a iniciativa da proposição em análise. Nesses termos, observadas as balizas constitucionais referentes à competência e à iniciativa e havendo justificativa razoável para a escolha da data, não se vislumbram quaisquer vícios na instituição da Semana Estadual de Conscientização sobre a atrofia muscular espinhal a ser comemorada anualmente na última semana de agosto. Entretanto, o projeto apresenta impropriedade que deve ser sanada. Isso porque a determinação de atividades a serem implementadas durante a semana comemorativa, como prevê o parágrafo 1 do artigo 1º, extrapola a esfera legislativa, adentrando o domínio institucional próprio do Poder Executivo. Com efeito, a atividade legislativa caracteriza-se essencialmente pela edição de normas gerais e abstratas e não pela referência a medidas e ações concretas de natureza tipicamente administrativa, as quais devem ser realizadas conforme juízo discricionário de conveniência e oportunidade a cargo do Poder Executivo. Diante dessas considerações, apresentamos o substitutivo número 1, ao final deste parecer, para suprimir o defeito apontado e adequar o trecho da proposição à técnica legislativa. Por fim, ressaltamos que, feito o exame pela admissibilidade da proposição, cabe à próxima comissão a análise relacionada ao mérito da matéria, aprofundando-se o estudo sobre os aspectos de oportunidade e adequação das medidas propostas pelo projeto. Em face do exposto, concluindo-se pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 4.264, de 2017, na forma do substitutivo nº 1. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O projeto de lei nº 750, de 2019, primeiro turno, dispõe sobre campanha de conscientização da importância de inclusão da pessoa com deficiência nas escolas públicas e privadas do Estado. Autor, deputado Duarte Bechir, relator, deputado Tiago Cota, ao qual faço agora uso da palavra para a leitura do meu relatório, do meu parecer. De autor e deputado Duarte Bechir, o projeto de lei nº 750, de 2019, dispõe sobre campanha para a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas públicas e privadas do Estado de Minas Gerais. O projeto de lei nº 750, de 2019, pretende instituir a campanha para a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas públicas e privadas no Estado de Minas Gerais, a qual, nos termos do seu artigo 2º, será promovida anualmente por intermédio de parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, podendo ser firmados convênios com a rede de ensino privada para atender aos seus objetivos. Deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e à integral social das pessoas com deficiência e à educação, razão pela qual, nos termos do artigo 24º, inciso 9º, combinado com o inciso 14º da Constituição da República, o Estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. No que se refere ao exame da iniciativa parlamentar, não existe vedação para que se instaure o processo legislativo, no caso, em exame. No âmbito estadual, a matéria foi tratada pela Lei 13.799, de 21 de 12 de 2000, que institui a política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, nos termos do seu artigo 2º, inciso 5º, um dos objetivos da política consiste no combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de integração social da pessoa com deficiência desenvolvida em programas de saúde, educação, cultura, esportes, lazer e profissionalização. Por outro lado, em que se pese a nobre intenção do autor, verificamos a impossibilidade de tramitação da proposição na forma apresentada. O projeto, em análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, permanecendo a cargo do Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Encontra-se anexado à proposição em tela o projeto de lei 1045, de 23, o qual contém disposições similares à temática tratada no projeto de lei 750, de 2019, aplicando-se a ele o entendimento aqui já explanado acerca de sua viabilidade jurídica e constitucional. Diante disso, apresentamos ao final do parecer o substitutivo número 1, a fim de adequar a proposição e exame às balizas constitucionais que regulamentam o projeto legislativo, mantendo-se a proposta original do autor. Por fim, alertamos que a apreciação dos aspectos meritórios da proposição, bem como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões seguintes. como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 750, de 2019, na forma do substitutivo número 1, apresentado. Em discussão, o parecer, encerra essa discussão. Em votação, aprovado o parecer. Projeto de lei 2031, de 2020, dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização do Código QR nas placas de obras públicas estaduais, de autoria da deputada Ione Pinheiro, relatoria do deputado Bruno Engler. Faço a redistribuição da relatoria, haja vista a ausência do relator, redistribuímos para o deputado... Vela, Viola. De autoria da deputada Ione Pinheiro, a proposição e exame pretende obrigar as entidades e órgãos públicos integrantes da administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Estado a disponibilizar eletronicamente, por intermédio do órgão responsável pela obra pública estadual, o código de barra bidimensional QR Code na placa da obra para leitura por smartphone e outros dispositivos móveis mediante acesso à página da web, com informações atualizadas sobre a sua execução. Tendo em conta o escopo de atuação desta comissão, inicialmente à luz do disposto nos artigos 65 e 66 da Constituição Estadual, não vislumbramos óbvio se a iniciativa parlamentar na espécie. Assim, tendo em vista os preceitos da técnica legislativa, bem como o princípio da separação dos poderes, entendemos, então, que há modo mais adequado para a introdução da norma no ordenamento jurídico, conforme proposta de substitutivo apresentada ao final deste parecer. Em complemento, também propomos algumas regras para aplicação da medida pretendida nos contratos em vigor. Da forma proposta, entendemos que ficam resguardadas a conveniência do poder executivo e o equilíbrio de contratos vigentes. Cabe-nos opinar, finalmente, por força dos parágrafos 2º e 3º do artigo 173 do Regimento Interno, sobre as proposições anexadas. Por se tratar de matéria análoga principal, a ela se aplicam os argumentos anteriormente expostos. Em fase do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2031, na forma de substitutivo nº 1. Este é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados com a própria discussão. O seu encontro é aprovado. Projeto de lei nº 3.381, de 21, autoriza a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, Adoaro, município de São Joaquim de Bicas, o imóvel que especifica, autor, deputada Ione Pinheiro, relator, deputado Zela Viola, questiona o relator se está em condições de fazer uso da palavra... Em condições, senhor presidente. A palavra, deputado Zela Viola. De autoria da deputada Ione Pinheiro, o projeto de lei nº 3.381, de 2021, tem por objetivo autorizar a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, FEMIG, Adoaro, município de São Joaquim de Bicas, o imóvel com área de 76,63 hectares, situado no local denominado Limas, na Rua C, naquele município registrado como a segunda área da matrícula, número 46.483, do livro 2, no cartório de registro de imóveis da marca de Matheus Lemos. Olha, o Pró, tem aquele vídeo chique, está? A proposição destina o bem à regularização fundiária e ao desenvolvimento de ações de saúde pública, educação, defesa e proteção do patrimônio histórico-cultural e ambiental, geração de emprego e renda, entre outras atividades de interesse público. Estabelece ainda princípios a serem observados relativamente à implementação da regularização fundiária almejada. Por fim, o projeto determina que o imóvel reverterá o patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados à lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação assinalada. Consta nos autos manifestação da Prefeitura Municipal de São Joaquim de Bicas, que, por meio do ofício número 69, de 2022, informa que o imóvel delimitado pelo memorial descritivo apresentado corresponde ao montante previsto no projeto e que a área total média originalmente 505,949.450 hectares. A Secretaria de Estado de Governo, em resposta a essa relatoria, encaminhou o ofício número 175, de 2022, da Secretaria de Estado de Saúde, em que esta se posiciona favoravelmente à alienação hora discutida. E a nota técnica número 2, de 2022, da FEMIG, por meio da qual essa fundação esclarece que já houve transferência de domínio de parte do bem, mas que existe área remanescente, pertencente à fundação, identificada como a segunda área de 400 mil metros quadrados, anotada, sob a matrícula número 46.483, do registro correspondente ao imóvel em comento. Explicou, todavia, que essa área é meramente ilustrativa, de forma que a diferença quanto ao tamanho pode ser redificada posteriormente e aquecer a operação em apreço. Cumpre ressaltar que a autora da proposta ratificou o memorial descritivo da área ser desmembrada, que já havia sido juntada aos autos quando do protocolo do presente projeto. Desse modo, embora não haja óbvio se a tramitação da matéria em análise, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1, com a finalidade de adequar o texto às balizas da Lei nº 24.633, de 28 de dezembro de 2023, que dispõe sobre as terras públicas de domínio do Estado, regulamentada, os artigos 246 e 247 da Constituição do Estado e da outras providências e da legislação federal aplicável, além de retificar os dados cadastrais do imóvel a ser doado e alterar a destinação a ser conferida a ele. Em fase do esforço, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 3.381, de 2021, na forma substitutiva nº 1. Este é o parecer, senhor presidente. Boa. Em votação, em discussão, encerra-se a discussão, em votação o parecer, os deputados com a prova, em permanência como se encontra, aprovado. Projeto de lei, 1.284, de 23, primeiro turno. Projeto de lei, 1.273, de 2023, em primeiro turno. Como que eu leio isso aqui? Willing. Reconhece o Willing e demais manobras de motocicletas como prática esportiva no Estado e da outras providências. Autor, deputado Binda Ambulância, relator, deputado Zé Laviola, indaga o relator se está em condições de fazer uso da palavra. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, deputado Zé Laviola. O projeto de lei nº 1.273, de 2023, de autoria do deputado Binda Ambulância, pretende reconhecer como prática esportiva no Estado o Willing, bem como outras práticas que se assemelham a exibições típicas do segmento realizadas em local destinado para citada finalidade. Com relação à repartição inconstitucional de competências, ressaltamos que o tema desse porto está relacionado no inciso 9 do artigo 24 da Constituição da República como competência concorrente, o que significa que cabe à União estabelecer normas gerais e ao Estado suplementar a legislação federal com vistas a atender suas peculiaridades. Além disso, não há reserva de competência no artigo 66 da Constituição do Estado, o que permite a iniciativa do legislador estadual para apresentar proposição sobre a matéria nessa Assembleia. Em seu artigo 217, a Carta Magna estabelece ainda que é dever do Estado fomentar práticas esportivas formais e não formais como direito de cada um, destacando como pontos relevantes a serem observados a autonomia das entidades esportivas, a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos específicos, para o desporto de alto rendimento, o tratamento diferenciado para o desporto profissional e o não profissional, e a proteção e o incentivo às manifestações desportivas de criação nacional. Por esses dispositivos, constatamos a relevância dada ao desporto pelos textos da Constituição da República e do Estado. Assim, vislumbra-se a viabilidade de o projeto em apreço tramitar nesta Casa. Esclarecemos que a análise dos aspectos meritórios da matéria, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela Comissão de Mérito. Diante do esforço, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.273, de 2023, na forma original. Lindo discussão, o parecer. Sr. Presidente, só fazer uma observação sobre o projeto. Uma palavra ao deputado Bim da Ambulância. É de suma importância registrar que a iniciativa desse projeto é descriminalizar o esporte praticado não só em Belo Horizonte, Minas Gerais, mas em todo o Brasil. É o reconhecimento de uma atividade, na sua grande maioria, periférica, praticado por jovens, na sua grande maioria, e propulsores de movimento, de incentivo à não criminalidade, da vulnerabilidade que nós temos dos jovens que estão ali nas regiões, principalmente periféricas. Que o Brasil não é só o país do futebol, também é o país do grau. E reconheço que essas manobras em wheeling e motocicletas como um todo vão trazer incentivo, vai trazer mais cultura para esses meninos, esses jovens, que são, na sua grande maioria, os praticantes. E agradecer, Zé Laviola, pela relatoria, ao presidente, pela apreciação. Estamos avançando no primeiro turno para poder chegarmos no plenário e construir no governo esse reconhecimento que já acontece não só na capital mineira, mas também em dezenas, centenas de cidades. Em Minas e no Brasil, que é o reconhecimento do wheeling como esporte, vale registrar que, sendo praticado em um local apropriado, que não seja em via pública, pois em via pública é uma infração gravíssima de trânsito. E nós sabemos das penalidades e das consequências de colocar a vida do próximo em risco, sendo a própria vida como um esporte radical generalizando. Então, muito obrigado. E vamos rompendo com a aprovação do wheeling como grau, e o grau sendo esporte em nosso estado. E é um recado que Minas Gerais vai estar sendo propulsor para demais estados, pois, no Paraná, o wheeling e o grau também já é reconhecido como esporte no estado. Deputado Binda Ambulância, deputado Zé Lavioli, eu gostaria de primeiro parabenizar pela sua relatoria, o projeto magnífico, importante para Minas Gerais, buscando ser um estado que toma frente com essas bandeiras, que trazem uma cultura, um esporte, para não só as periferias, as comunidades, mas para todo mineiro, para todas as cidades do interior. Eu vejo o trabalho do deputado Binda Ambulância em toda Minas Gerais, admiro o trabalho do deputado Binda Ambulância. Eu mesmo, na minha cidade, em Mariana, com o prefeito Zé Lascota, em tempo recorde, aprovamos uma lei municipal para regulamentar o grau lá, não é, deputado Binda Ambulância? Vale registrar que o projeto de autoria do seu pai, permita-me dizer, que é o prefeito de Mariana, o projeto de autoria do Executivo foi aprovado lá na Câmara Municipal de Mariana, justamente com esse mesmo intuito, nessa mesma convergência, de reconhecimento do grau como esporte dentro do município de Mariana. Estende o meu agradecimento e o reconhecimento à iniciativa do seu pai, que vale dizer que o grau está por toda Minas Gerais. Então, gostaria de, nesse momento, parabenizar o deputado Binda Ambulância, não só por esse trabalho, por esse projeto, mas pelo trabalho aqui na casa, sendo realmente um deputado que se diferencia por pautas importantes e que tem aqui a nossa compreensão, mas mais do que isso, a nossa admiração, não só nessa comissão, mas também ao longo dos trabalhos na Assembleia de Minas Gerais. Projeto de lei mil... Encerra essa discussão. Em votação, o parecer, os deputados com a prova, me perguntam se como se encontram. Aprovado. Quase que não aprovam. Agora sim. Projeto de lei mil... Doutor de lei mil duzentos e oitenta e quatro de dois mil e vinte e três, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Congado de Rio Piracicaba, autor, deputado Celino Sintrossel, relator, deputado Lucas Lasmarem, dá água ao mesmo, se está em condição de fazer uso da palavra. Sim, presidente. Com a palavra, deputado Lucas Lasmarem. De autoria do deputado Celino Sintrossel, a proposição empígrafa reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Congado no município de Rio Piracicaba. A Comissão de Constituição e Justiça... Quanto à competência para a legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para a legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Não só os membros da Comissão... Por sua vez, leis de reconhecimento de relevante interesse contém título de natureza honorífica, cuja finalidade é valorizar, promover e difundir cultura mineira e as manifestações, expressões e bens que reforçam nossas identidades, memórias coletivas e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade. Essas leis não guardam relação com as medidas de acautelamento antes mencionadas e que são próprias do Poder Executivo. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura. A seguir, realizada nessa análise, como base nos elementos fáticos de que dispõe. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1280, nº 174, de 2023, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado. É isso, presidente. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados com a prova, em permanência como se encontra, aprovado o parecer. Projeto de Lei nº 1460, de 2023, primeiro turno. Projeto nº 1398, de 2023, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado, o Festival de Cultura do Vale Mucuri, realizado no Vale do Mucuri, autor, deputado doutor Jean Freire, relator, deputado Lucas Asmar, em dar, se está em condição de fazer uso da palavra, deputado Lucas Asmar. Sim, presidente. De autoria do deputado Jean Freire, a proposição empígrafe reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa de cultura do Vale do Mucuri, Mucuri e Arte, realizado no Vale do Mucuri. A proposição... Desculpe. Quanto à competência para leislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7º da Constituição da República, confere à União, aos Estados e ao Distrito Federal, competência concorrente para leislar sobre a proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Por sua vez, leis de reconhecimento do relevante interesse contêm título de natureza honorífica, cuja finalidade é valorizar, promover e difundir a cultura mineira e as manifestações, expressões e bens que reforçam a nossa identidade, memória coletiva e sentimento de pertencimento aos grupos formadores da nossa sociedade. Essas leis não guardam relação com as medidas de acautelamento antes mencionadas e que são próprias do Poder Executivo. Por fim, esclarecemos que não compete a essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura a seguir, realizar essa análise com base nos elementos fásticos de que se dispõem. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 1398, de 23. É isso, presidente. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados com a prova, o deputado contra aprovado. Projeto de Lei 1460, de 23, em primeiro turno, confere o título de capital estadual do Cacau ao município de Bandeira. Autor, deputado, doutor Jean Freire, relator, deputado, Lucas Asmar, indago ao mesmo se está em condições de fazer uso da palavra. Sim, presidente. A palavra, deputado Lucas Asmar. De autoria, deputado doutor Jean Freire, o projeto em análise, em seu artigo 1º, pretende conferir ao município de Bandeira o título de capital estadual do Cacau. No que concerne aos aspectos constitucionais os quais competem a essa comissão analisar, não vislumbramos o óbvio jurídico quanto à iniciativa parlamentar para dar partida ao processo legislativo, uma vez que o artigo 66 da Constituição do Estado não impõe nenhuma restrição a tal procedimento. É importante destacar que iniciativas semelhantes já foram aprovadas nos três níveis da federação. Contudo, verifica-se que no artigo 2º e 3º da proposição devem ser suprimidos, haja vista que criaram obrigações para o Poder Executivo, em ofensa aos princípios da separação dos poderes, razão pela qual apresentamos a emenda supressiva ao fim deste parecer redigido. Visto ao aspecto jurídico formal, esclarecemos que cabe à Comissão de Agricultura e Agroindústria se pronunciar sobre o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distingui-lo como a capital estadual. Conclusão. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei nº 1.460, de 2023, com a emenda nº 1 a seguir redigida. Emenda nº 1, suprime-se o artigo 2 e 3. É isso, presidente. Em discussão, aparecer. Encerro essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados que aprovam, como se encontra, aprovado. Projeto de Lei nº 1.473, de 2023, primeiro turno, institui o sistema de monitoramento, de avaliação da política, de valorização da vida nos estabelecimentos do sistema estadual de ensino e das outras providências. Autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Tiago Cota, ao qual faço uso da palavra para emitir o meu parecer. De autoria, deputado Charles Santos, o Projeto de Lei nº 1.473, institui o sistema de monitoramento, de avaliação da política de valorização da vida nos estabelecimentos do ensino estadual e de educação e das outras providências. A Lei nº 23.764, de 6 de janeiro de 2021, estabeleceu uma série de ações do Estado voltadas para a promoção da saúde emocional dos alunos e para a prevenção da violência autoprovocada. Neste contexto, o objetivo principal do projeto é aprimorar a política de valorização da vida nos estabelecimentos de ensino da rede pública por intermédio de um sistema que permita a sua contínua avaliação, como está no artigo 1º. Feitas essas considerações do ponto de vista jurídico, entendemos que a proposição se insere na competência legislativa estadual, nos termos do artigo 18 e 25 da Constituição da República, que estabelecem a autonomia do ente federativo para sua auto-organização. No que diz respeito à competência para deflagrar o processo legislativo, a matéria não se encontra dentre aquelas de iniciativa reservada e, portanto, é legítima a iniciativa parlamentar. Registra-se, oportuno, que a existência de um sistema de monitoramento está em harmonia com os princípios constitucionais de eficiência e publicidade expressos no artigo 37 da Constituição da República. Deve-se considerar, todavia, que a atividade de avaliação de políticas públicas deve estar inserida no contexto mais amplo do seu planejamento. Do mesmo modo, a definição dos órgãos envolvidos deve ser determinada pelo próprio Poder Executivo sob pena de violação de regras de iniciativa legislativa. Assim, entendemos que deve constar na lei apenas o essencial sobre o monitoramento da política pública. O detalhamento deve ser definido e visto no momento oportuno pelo Poder Executivo. Estabelecer em lei o detalhamento do monitoramento implicaria violação ao princípio da reserva da administração, ou seja, intromissão na esfera do juízo discricionário que a separação dos poderes assegurou ao Executivo. Assim, para aperfeiçoar os termos da proposição original, apresentamos o substitutivo na conclusão desse parecer como conclusão, considerando o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1473-23, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Em discussão, aparecer. Encerra-se a discussão. Em votação, aparecer. Os deputados com a própria discussão se encontra aprovado. Projeto de lei 1798-2023, primeiro turno, institui o Disque Autismo no âmbito do Estado, autora, deputada Nayara Rocha, relator, deputado de Alcota. Eu faço já o uso da palavra para proferir o meu relatório. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei 1798-23 institui no âmbito do Estado de Minas Gerais o Disque Autismo. O projeto de lei em estudo pretende instituir no Estado o Disque Autismo. Este consiste em um serviço de atendimento telefônico gratuito para o recebimento de denúncias de maus tratos e de descumprimento dos direitos da pessoa com transtorno do aspecto autista, o TEA, bem como para orientação sobre o acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA. Ao fim, a proposição prevê que o Poder Executivo poderá definir e editar normas complementares necessárias à execução da medida pretendida. Em análise à pertinência jurídica do projeto, verifica-se que este se encontra em consonância com o artigo 23 da Constituição Federal, segundo o qual compete à União, os Estados e municípios cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. Entendemos, porém, que a proposta original demanda alguns ajustes para adequá-la às normas vigentes, isso porque o projeto de lei, ainda que de iniciativa de parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, mas não se admite que a proposição entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes dessa política. O serviço proposto é uma medida de natureza administrativa, enquadra-se no campo de atribuições do Poder Executivo e sua elaboração e execução dispensam autorização legislativa por configurar a atribuição típica desse poder, nos termos da Constituição Federal. Por isso, apresentamos, ao final desse parecer, substitutivo que busca aprimorar o projeto mediante a inserção do objetivo da política estadual dos direitos da pessoa com deficiência, previsto na Lei nº 13.799, de 2000. e, como conclusão pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei nº 1798, de 23, na forma do substitutivo nº 1 apresentado. Em discussão, aparecer? Em certa discussão, em votação, aparecer? Aprovado. Aparecer. Projeto de lei nº 1.920, de 23, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Unaí o imóvel que especifica. Autor, deputado João Vítor Xavier, relator, deputado Zé Laviola, indagam mesmo se está em condições de fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência à Secretaria de Estado de Governo e à Prefeitura Municipal de Unaí. Em votação, requerimento. Os deputados com a aprovação, se encontra aprovado. Projeto de lei nº 1.949, de 24, primeiro turno, dispõe sobre a revisão de cupom fiscal para pessoas idosas e portadores de deficiência em supermercados, hipermercados, estabelecimentos congêneres, sediados ou com filiais no Estado e da outras providências. Autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Tiago Cota. Nesse momento, apresento o requerimento. O deputado subscreve, de acordo com o regimento interno, dispõe sobre a revisão de cupom fiscal para pessoas idosas e portadores de deficiência em supermercados, hipermercados, estabelecimentos congêneres, sediados ou com filiais no Estado e da outras providências. Requer, nos termos do artigo 301 do regimento interno, seja a proposição baixada em diligência à Associação Mineira de Supermercados, à MIS, para informar sobre a viabilidade de implementação das medidas propostas no projeto de lei. Em votação, requerimentos do deputado com a própria, mas, como se encontra, aprovado. Projeto de Lei nº 2015, de 2024, primeiro turno, acrescenta inciso ao artigo 4º da Lei nº 24.482, de 4 de outubro de 2023, que institui política estadual de prevenção e combate ao abandono e à evasão escolar nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual. Autor, deputado Leleco Pimentel, relator, deputado Tiago Cota, ao qual faço uso da palavra para emitir o meu parecer. De autoria do deputado Leleco Pimentel, o projeto de lei em PIGF visa, em síntese, acrescentar um instrumento à política de prevenção e combate ao abandono e à evasão escolar nos estabelecimentos de educação básica da rede pública estadual de estudantes impossibilitados de frequentar as aulas devido à condição de saúde. Sobre a educação, é importante registrar que a Constituição da República prevê, em seu artigo 24, inciso 9, a competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, para legislar sobre a educação, cultura e ensino. É importante destacar que a lei de diretrizes de base de educação nacional já garante, em seu artigo 4, atendimento educacional a estudantes impossibilitados de frequentar as aulas devido a condições de saúde, cabendo a sua regulamentação a cada ente federativo. Nota-se, portanto, que a inclusão das ações estratégicas direcionadas ao atendimento educacional desses estudantes como instrumento de política de prevenção e combate ao abandono e à evasão escolar do Estado, se encontra em consonância com a lei de diretrizes e bases da educação nacional, com o intuito de aperfeiçoar a redação da proposição. Apresentamos o substitutivo número 1 ao final redigido. Como conclusão, em base do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade de justiça do projeto de lei de 2015 e de 2024 na forma do substitutivo número 1 apresentado. Em discussão, aparecer. Encerra essa discussão. Em votação, aparecer. Os deputados com a própria, mas como se encontram, aprovado. Aprovado. Projeto de lei... Voltei. Voltei. Projeto de lei 2113, de 24, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural a cultura gospel. Autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Tiago Cota, faço agora, nesse momento, leitura do meu parecer. Já a autoria do deputado Charles Santos, a proposição empígrafo reconhece como de relevante interesse cultural do Estado e cultural gospel. O autor, na justificação da proposta, destaca sua influência enquanto expressão artística, musical e social. Nas suas palavras, a música gospel, por exemplo, desempenha um papel importante na história cultural, transmitindo mensagens de esperança e fé. Além disso, a cultura gospel, muitas vezes, reflete valores comuns, sendo reconhecida como uma forma de expressão enriquecedora. A proposição foi apresentada utilizando a terminologia preconizada por esta comissão e regulada pela Lei nº 24.219, de 15 de julho de 1922, e, no aspecto, toda a vida merece aperfeiçoamento, é que o artigo 1º da citada lei, ao dispor sobre o título de relevante interesse cultural, estabelece que os bens culturais homenageados devem conter referências da identidade, a ação e a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade mineira. Portanto, o bem cultural deve ter um caráter regional ou local relacionado à cultura mineira. deste modo, para conciliar o preconizado pela Lei nº 24.219, de 1922, e pela Lei Federal nº 12.519, de 2012, bem como, considerando a história da música gospel em Minas Gerais e seus pioneiros, consideramos o utilizado, adequado utilizar o substitutivo que consta da conclusão, terminologia que se refere ao reconhecimento relevante de interesse cultural na tradição da música gospel mineira. em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2113, de 1924, na forma do substitutivo nº 1 apresentado, em discussão, parecer, encerra essa discussão, em votação, parecer, aprovado. Projeto de lei... É isso agora, não é? 2119, de 1924, primeiro turno. Dispõe sobre a desafetação da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doar a área correspondente do seu município de Rio Novo, autor, deputado Zé Guilherme, relator, deputado Zé Laviola. Indago ao mesmo se está em condições de fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de Estado de Governo e a Prefeitura Municipal de Rio Novo. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam, perguntam-se como se encontram, aprovado. Projeto de lei 2176, de 1924, primeiro turno, acrescenta inciso ao artigo 5º da lei 18.874, de 20 de maio de 2010, que dispõe sobre a política estadual de atenção integral à saúde do homem no âmbito do Sistema Único de Saúde, autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Tiago Cota. Já aproveito esse momento e faço uso do meu parecer. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafo acrescenta inciso ao artigo 5º da lei 18.874, de 20 de maio de 2010, que dispõe sobre a política estadual de atenção integral à saúde do homem no âmbito do Sistema Único de Saúde, para prever a ressonância magnética na avaliação do câncer de próstata do atendimento multiprofissional. O projeto de lei em estudo prevê que os hospitais e clínicas habilitados a alta complexidade em oncologia do SUS garantirão, nos termos dos normativos exigentes, o exame de ressonância nuclear magnética na avaliação do câncer de próstata, com atendimento multiprofissional durante e após o tratamento observado à prescrição médica. Primeiramente, ressaltamos a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre a proteção da defesa da saúde conforme estabelece o inciso 12º do artigo 24º da Constituição da República, por sua vez, o artigo 196 e 186 da Constituição Federal e Estadual, respectivamente, dispõe que a saúde é direito de todos, dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos. Ocorre que a disciplina da matéria deve se dar por meio de fato infralegal, o que a toda evidência se mostra mais adequado, tendo em vista os inúmeros fatores técnicos e conjunturais que envolvem a temática, fosse a matéria normatizada por via legal, haveria notória inadequação entre o instrumento normativo e a natureza do objeto nele contido. Todavia, em face da importância do tema, apresentamos em observância a consolidação das normas jurídicas, substituto ao final deste parecer, o qual acrescenta a Lei nº 18.874, de 2010, que institui a política estadual de atenção integral à saúde do homem no âmbito do Sistema Único de Saúde, o conteúdo essencial do projeto, cabendo à comissão de mérito aperfeiçoá-lo. Portanto, como conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.176, de 24, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Em discussão, parecer, encerra-se a discussão, em votação, parecer, os deputados com a própria, mas com o contra-aprovado. Projeto de lei 2.202, de 24, primeiro turno, de autoria que autoriza o Poder Executivo a criar bolsas nas universidades públicas e privadas destinadas a pessoas com deficiência que cursarem cursos de formação profissional que as capacitem para o trabalho com outras pessoas com deficiência. Autor, deputado Wendel Mesquita, relator, deputado Tiago Cota, passo esse momento a fazer uso da palavra para emitir o meu parecer, deputado Wendel Mesquita, autor, projeto de lei, empígrafe, visa, em síntese, autorizar a criação de um programa de bolsas de estudo para alunos com deficiência que façam graduação, pós-graduação nas universidades públicas e privadas do Estado em cursos que as capacitem para o trabalho com outras pessoas com deficiência, tais como os pedagogia, educação especial, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. Deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência e educação, razão pela qual, nos termos do artigo 24, inciso 9, concomitante com o inciso 14, da Constituição da República, o Estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal. É importante registrar que o Poder Executivo não necessita de autorização legislativa para a concessão de bolsas de estudo, estando referida a matéria dentro de sua descricionalidade administrativa e condicionada à disponibilidade orçamentária. Entretanto, o legislador estadual pode fixar diretrizes e orientar a política pública destinada ao estímulo, ao acesso e à permanência dos estudantes com deficiência na educação superior. Com essa finalidade, apresentamos ao final o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei 2.202, de 24, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados com a prova. O deputado se encontra aprovado. Projeto de lei 23.12, de 24, autoriza o Poder Executivo do Aro, município de Abricampo, imóvel, que se especifica projeto de lei de autoria do deputado Roberto Andrade, relatoria do deputado Zé Laviola, indagam mesmo se está em condições de fazer uso da palavra. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência ao autor e à Secretaria de Estado e Governo. Em votação, requerimento. Os deputados com a prova. Pelo menos que o encontro, aprovado. Projeto de lei 23.25, de 24, primeiro turno, assegura benefícios previstos em lei ao indivíduo com Alzheimer. Autor, deputado Wendel Mesquita, relator, deputado Tiago Cota, faço uso da palavra para emitir o meu relatório. De autoria, deputado, professor Wendel Mesquita, o projeto de lei 23.25, de 24, assegura o indivíduo com Alzheimer que se enquadre no conceito definido pela lei 13.465, de 12, de janeiro de 20, os direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. A proposição é análise e estipula que o indivíduo com Alzheimer que se enquadre no conceito definido do artigo 1º da lei 13.465, de 12, de janeiro de 2000, fará ajuste aos direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. Preliminamente, aferimos que a matéria contida na proposição não está arrolada entre aquelas de iniciativa privada e que se refere ao artigo 66 da Constituição do Estado. Quanto à pertinência jurídica do projeto, verifica-se que, nos termos do artigo 24 da Constituição Federal, compete aos Estados legislarem concorrentemente sobre a proteção e integração social das pessoas com deficiência. Cabe mencionar o artigo 23 do texto constitucional, estabelece como competência comum aos entes federados cuidar da saúde e da assistência pública, da proteção e da garantia das pessoas com deficiência. registramos que o propósito da proposição não é simplesmente reconhecer os direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência a todos os indivíduos com Alzheimer, mas aqueles que se enquadrem no conceito definido como artigo 1º da Lei 13.465 de 12 de janeiro de 2000, que estabelece o conceito da pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado nos seguintes termos. ressaltamos que o conteúdo meritório da proposta deverá ser oportunamente revisado e analisado na Comissão de Mérito, que se segue como conclusão diante do exposto concluído pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto Lei 23, 25 e 24. E este é o meu relatório. Em discussão, parecer. Encerra essa discussão. Em votação, parecer. Os deputados com a própria com o encontro, aprovado. Projeto de Lei 24, 04 de 24. Primeiro turno, autoriza o Poder Executivo do município de Natércia. O imóvel que especifica, autor, deputado Duarte Beixi, relator, deputado Zela Viola. Indago mesmo se está em condição de fazer uso do seu relatório. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja abaixada em diligência secretária de Estado de Governo. Em votação, requerimento. Os deputados com a própria com o encontro, aprovado. Projeto de Lei 24, 30 de 2024. Primeiro turno, dispõe sobre funcionamento dos guichês nas praças de cobrança de pedágio nas rodovias do Estado. Autor, deputada Maria Clara Marra. Relator, deputado Zela Viola. Indago mesmo se está em condição de fazer uso da palavra. Em condições, senhor presidente. A palavra, deputado Zela Viola. De autoria do deputado Maria Clara Marra, a proposição e exame pretende obrigar as concessionárias de pedágio das rodovias mineiras a manter todos os guichês das praças de cobrança de pedágio abertas e em funcionamento no horário comercial. Sobre a matéria, cumpre observar que o Serviço Público de Conservação de vias usualmente é delegado na forma do artigo 175 da Constituição da República, segundo o qual incumbe ao poder público na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação à prestação de serviço público. Ademais, em seu artigo 22, inciso 27, a Carta Magna estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de contratação em todas as modalidades. Ainda no plano federal, vige a lei nº 9.074, de 1995, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos, norma igualmente de cunho nacional e de observância obrigatória pelos demais índices da federação. Tendo em vista que a referida lei federal nº 9.074, de 1995, no artigo 2º, sujeita às concessões e permissões ao crivo autorizativo legal, foi editada no âmbito estadual a lei nº 12.219, de 1º de julho de 1996. A concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo poder público, por meio do qual este delega ao particular contratante, pessoa jurídica, a execução de determinado serviço cabendo ao Estado o poder de fiscalizar e controlar o ajuste observado o princípio do equilíbrio financeiro. Nesse contrato, a remuneração da empresa concessionária ocorre mediante a cobrança de tarifas dos usuários. Tendo em vista os dispositivos transcritos e considerando o interesse público envolvido na medida em análise, não encontramos óbvio se a tramitação da proposição nesta casa. Em face do exposto, concluímos pela judicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.430, de 2024. Em discussão, parecer, encerra essa discussão, em votação, parecer, os deputados com a própria segundo encontro, aprovado. Projeto de Lei nº 24, 59 de 24, primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Sebastião do Paraíso, imóvel que especifica, autor, deputado Antônio Carlos Arantes, relator, deputado Bruno Enger, na ausência do relator, fazemos a redistribuição do projeto, e encaminho a relatoria para o deputado Zela Viola. Senhor presidente, eu apresento requerimento para que a proposição seja baixada em diligência secretária de Estado e governo. Em votação, requerimento, os deputados com a própria respondes contra aprovados. É o 1 ou o 2? Projeto de Lei nº 735, de 23, turno único, institui o dia estadual de conscientização sobre as síndromes e os transtornos de aspecto de hipomobilidade. Autoria, deputada Ana Paula Siqueira, relator, deputado doutor Jean Freire, indago o mesmo, está em condição de fazer uso da palavra. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. O projeto de lei nº 735, de 2023, tem como finalidade de instituir o dia estadual de conscientização sobre a síndrome de Erland-Dowell e os transtornos de aspecto de hipomobilidade, a ser lembrado anualmente em 15 de maio. A proposição estabelece que, durante o mês de maio, o Estado poderá organizar em parceria com a sociedade civil atividades de caráter educativo e de conscientização. No uso dessa prorrogativa, foi editada a lei nº 22.858, de 8 de janeiro de 2018, que fixa critério para a instituição da data comemorativa estadual. A norma estabelece que a instituição de data no âmbito do Estado obedecerá ao requisito de alta significação para os diferentes segmentos profissionais, políticos, culturais e étnicos. O reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas a audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas ao segmento interessado. No caso, em apreço, a Comissão de Defesa e Direito da Mulher, em oitava reunião ordinária, realizada em 16 de 5 de 2023, promoveu a audiência pública para debater os impactos causados na vida das mulheres pelos transtornos de aspectos de hipermobilidade e pela síndrome de Erlard Dunlos. Durante o encontro, foi defendida a instituição no dia 15 de maio como dia estadual de conscientização sobre a síndrome e os transtornos de aspectos de hipermobilidade. Verifica-se, assim, o preenchimento do requisito previsto da já citada lei nº 22.858, de 2018. Com vistas a retificar essa indagação e ajustar a proposição à técnica legislativa, apresentamos no final de exparecer o substitutivo nº 1. Conclusão. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 735, de 2013, na forma do substitutivo nº 1. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer, em certa discussão, em votação, parecer, aprovado. Projeto de lei nº 1.109, de 2023, primeiro turno, institui a política estadual de saúde funcional baseada na classificação internacional da funcionalidade em incapacidade e saúde, a CIF, autor, deputado Lucas Lasmar, relator, deputado Jean Freire, indago ao mesmo se está em condição de fazer uso da palavra. Sim, senhor presidente. A palavra, deputado doutor Jean Freire. A proposição em lá institui a Polícia Estadual de Saúde Funcional desenvolvida com base na classificação internacional em funcionalidade em capacidade e saúde, CIF, com os objetivos de geração e gestão de informações sobre funcionalidade para o planejamento, monitoramento, controle e avaliação da situação de saúde funcional dos indivíduos. Examinando o projeto sobre o aspecto de constitucionalidade formal, verifica-se que ele aborda temas relacionados à saúde, matéria que se insere no âmbito da competência legislativa do Estado, de modo concorrente com a União e o Distrito Federal, nos termos do inciso 12 do artigo 24 da Constituição, 1988. Em relação à iniciativa parlamentar da proposição, esta está respaldada pelo capítulo do artigo 65 da Constituição do Estado, não havendo, portanto, nenhum óbito jurídico à sua apresentação. Tem sido frequente a apresentação de projetos de lei de iniciativa parlamentar dispondo sobre a criação de programas e campanhas ou simplesmente autorizando o Executivo a instituir ações dessa natureza. Assunto importante sobre a ótica do interesse público, porém delicado, se apreciado sobre a ótica do ordenamento constitucional. Dessa forma, apresentamos ao final deste parecer substitutivo prevendo princípios e diretrizes referentes à matéria. Esclarecemos, entretanto, que a eficácia da lei eventualmente ordinária da proposta em tela exigirá o concurso de vontade do Executivo, que detém competência privativa para as providências indispensáveis ao sucesso da medida. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios da proposição, bem como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pelas comissões seguintes. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 1.109, de 2023, na forma do substitutivo nº 1. É o parecer, Sr. Presidente. Em discussão, o parecer, encerra-se a discussão. Em votação, os deputados ficam a própria, mas como se encontra, aprovado. Projeto de lei nº 1.188, de 2023, primeiro turno, acrescenta artigos de lei nº 15.679, de 20.17, de 2005, que dispõe sobre o controle dos casos de epidermólise, bolhosa. Boglose. É isso mesmo, Dr. Jean Freire? Epidermólise bolhosa. Bolhosa. Autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Dr. Jean Freire, indaga o mesmo, se tem condições de fazer uso da palavra. Sim, Sr. Presidente. A palavra, deputado Dr. Jean Freire. De autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígda acrescenta artigo da lei nº 15.679, de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o controle dos casos de epidermólise bolhosa. O projeto de lei análise pretende alterar substancialmente a lei nº 15.659, de 20 de julho de 2005, que dispõe sobre o controle dos casos de epidermólise bolhosa. Destaca-se que esse tema é afeto à proteção e defesa da saúde, que, de acordo com o artigo 24, inciso 12, da Constituição da República, é matéria de competência legislativa concorrente da União dos Estados e do Distrito Federal. Quanto à iniciativa da proposição em respeito ao princípio da separação dos poderes, não se admite que projetos de leis de iniciativa parlamentar interfiram na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo, atribuam competência a órgãos e entidades estatais ou entrem em detalhes e disponham sobre programas de governo. Ocorre que, ao estabelecer competência para o Poder Executivo e provocar aumento das despesas daquele poder, a proposta desafia o disposto no artigo 66, inciso 3º, a linha E e I, da Constituição do Estado. Imposto, embora se verifique vício formal em alguns de seus dispositivos que tratam de ações administrativas e competência direta do Poder Executivo, a proposição é apresa, pode seguir sua tramitação nessa casa na forma de substituir o número 1, proposto ao final desse parecer. Por fim, esclarecemos que, análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações, práticas, será feita em momento oportuno dessa comissão de mérito. conclusão, pelo exposto, cumprindo pela juridicidade, constitucionalidade, delegado do projeto de lei 1888-2023, na forma do substitutivo número 1. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer, encerra essa discussão, em votação, os deputados com a própria, mas como se encontra, o aprovado. o projeto de lei 2329-24, primeiro turno, dispõe sobre diretrizes para a criação da política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança. Autor, deputada Lohana, relator, deputado doutor Jean Freire. Indagam mesmo se tem condições de uso da palavra. Sim, senhor presidente. A palavra, deputado Jean Freire. De autoria da deputada Lohana, o projeto de lei número 2329-2024 dispõe sobre diretrizes para a criação da política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaço de liderança. A proposição e análise, ainda que de iniciativa parlamentar, pode fixar diretrizes de políticas públicas estaduais, permanecendo a cargo do Poder Executivo, definir a melhor forma de implementá-las. Conforme precedentes dessa comissão, permite-se a apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar disposto sobre a criação de políticas públicas, desde que, em respeito ao princípio da separação entre os poderes, não haja interferência na estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais. Por fim, alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto, assim como de suas implicações práticas, será feita em momento oportuno pela comissão seguinte. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 23-29-2024, na forma do substitutivo número 1, é o parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer, encerra essa discussão, em votação, parecer, os deputados com a própria, mas, como se encontra, aprovado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, com a palavra do deputado doutor Jean Freire. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de relatar esse projeto de lei, de autoria da deputada Lohana, deputada que tem se destacado a apresentação de vários PLs nessa casa, principalmente nessa pauta feminista, nessa pauta de enfrentamento à violência contra a mulher. E, além de relatar esse projeto, a felicidade em relatar esse projeto, a felicidade em relatá-lo hoje, senhor presidente, hoje, onde nós estamos recebendo a visita da nossa ministra, do Ministério das Mulheres. Nesse momento, agora, por isso, eu peço até desculpas pelo meu atraso aqui na comissão, porque eu estava lá no seminário que está ocorrendo lá no auditório do Zé de Alencar, com a presença da nossa ministra, Sida, do governo Lula aqui presente. Então, dois momentos importantes em esse PL ter sido relatado hoje. Gratidão. Projeto de lei 23, 29 de 24, primeiro turno, dispõe sobre diretrizes para a criação da política estadual de promoção de mulheres adultas e jovens em espaços de liderança. Projeto de lei 23, 39 de 24, primeiro turno, autoriza o poder executivo a doar ao município de Varginha, o imóvel que especifica a autoria do deputado professor Cleiton, a relatoria do deputado do doutor Jean Freire, indagam mesmo se está em condições de fazer uso da palavra. Sim, senhor presidente. A palavra do doutor Jean Freire. Estou encaminhando requerimento, o deputado quer se observar na condição do relator do projeto de lei número 23, 39 de 2004, de autoria do deputado professor Cleiton, que autoriza o poder executivo a dar ao município de Varginha, o imóvel que especifica, requer a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno, que seja a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado e ao governo para que informe à Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbito à transferência do domínio pleteado. Em votação requerimento, os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Projeto de lei 23, 67 de 24, primeiro turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais. Autora, deputada Beatriz Serqueira, relator, deputado doutor Jean Freire, indagam mesmo se está em condição de fazer outra palavra para emitir o seu relatório. Sim, senhor presidente. Com a palavra, deputado doutor Jean Freire. De autoria da deputada Beatriz Serqueira, o projeto de lei em PIV reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o ofício, saberes e práticas das parteiras tradicionais. A proposição em PIV reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o ofício, os saberes e as práticas de parteiras tradicionais. No que toca a competência para legislar sobre a matéria, o artigo 24, inciso 7 da Constituição da República confere à União aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Até mais, é necessário mencionar que recentemente essa comissão passou a entender que é mais adequado à técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural do âmbito estadual. Isso porque, como se sabe, a legislação federal dá sentido específico a terminologia declaração de patrimônio cultural relacionando ao conceito de um ato administrativo que descreve, registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural. Este vem sendo o entendimento dessa comissão. Em face do exposto, concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2367. É o parecer, senhor presidente. Em discussão, o parecer. Encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. O senhor aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Faz em bloco, não é? Chega à mesa o requerimento do deputado Charles Zella Viola pedindo a retirada de pauta do PL 1356 de 23. em 9 de julho de 24. Em votação, requerimentos. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Oi? Espera aí, espera aí. É, eu fui lá. Estábua. Agora, então, eu vou fazer a chamada de ruta. Eu chamo os ruta. Projeto de lei... Projeto de lei 1456 de 23, torno único, declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Brejo, com sede no município de Itaú, Obim, relator deputado Lucas Lasmar, projeto de lei 2050 de 24, torno único, declara de utilidade pública o agrupamento Brigada Civil de Carangola, com sede no município de Carangola, deputado Lucas Lasmar, projeto de lei 2292 de 24, torno único, declara de utilidade pública da Associação Comunitária de Mamoeira, com sede no município de Montão Vânia, deputado Lucas Lasmar, relator, projeto de lei 2326 de 24, torno único, declara de utilidade pública do Instituto, tradição, o saber, com sede no município de Patinga, relatoria, deputado Lucas Lasmar, indago mesmo se está em condição de emitir o seu relatório. Projeto de lei 1456 de 2023, conclusão, apresento o requerimento de dirigência ao autor. Projeto de lei 2050 de 2024, apresento o requerimento de dirigência ao autor. Projeto de lei 2263 de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com a emenda número 1. Projeto de lei 2292 de 2024, apresento requerimento de dirigência ao autor. Projeto de lei 2326 de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. É isso, presidente. É isso, presidente. em relação aos requerimentos, em votação, cada um por sua vez, como vota. Os deputados que o aprovam, permanecem como se encontram. Aprovados. em relação aos deputados, em relação aos pareceres, estão em discussão, cada um por sua vez, encerra-se a discussão, em votação, cada um por sua vez, como vota o deputado. Simbola? Os deputados que eu aprovo, mesmo como se encontram, aprovados. Agora, Zela, farei a leitura dos projetos de relatoria do deputado Zela Viola, projeto de lei 1597, de 23, turno único, declara utilidade pública à União dos Ciclistas, de Juiz de Fora e Região, com sede no município de Juiz de Fora. Projeto de lei 2.121, de 24, turno único, da denominação da rodovia Anísio Santiago, ao trecho da MG 404, que liga o município de Salinas ao município de Novo Horizonte. Projeto de lei 2.226, de 24, turno único, declara utilidade pública à Associação Nova Turmalina, Esporte Público, com sede no município de Turmalina. Projeto de lei 2.276, de 24, turno único, declara utilidade pública o Instituto Internacional de Combate a Doenças Emocionais, com sede no município de Montes Claros. Projeto de lei 2.279, de 24, turno único, declara utilidade pública à Associação Estudantil Planurense, com sede no município de Planura. Todos de relatório a deputados é a Laviola, indagam mesmo, tem condições de fazer uso da palavra para emissão do seu parecer. Senhor presidente, em relação ao PL 2.121, de 2024, apresento requerimento de diligência ao autor e a Segov, em relação aos PLs 1.597, de 2023, 2.276, de 2024, 2.279, de 2024, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos projetos. E em relação ao PL 2.226, de 2024, também concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, com a emenda número 1. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Em discussão, os pareceres, cada um por sua vez. Encerra-se a discussão. Em votação, os pareceres, cada um por sua vez. Aprovados. Projeto de lei de relatoria do deputado Arnaldo Silva, 1.670, de 2023, torno único, declara de utilidade pública a associação e corrente do bem, com sede no município de Martinho Campos, tendo em vista, de autoria do deputado da Lohana, tendo em vista a ausência do nosso nobre presidente, deputado Arnaldo Silva, avoco a relatoria para fazer aqui... Proposição 16.70, de 2023, concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, os deputados que o aprovam permanecem como se encontram. Aprovado. Doutor Jean, você colocou de azul porque ele é cruzeirense? Oi. Entendi. Projeto de lei todos de relatoria do deputado doutor Jean Freire. Projeto de lei 1.687, de 23, torno único, declara de utilidade pública a associação e bem-estar social do município de Gromogol, no estado de Minas Gerais, com sede no município de Gromogol. Projeto de lei 2.029, de 24, torno único, altera a lei 22.656, de 19 do 7, de 2017, que declara de utilidade pública e associação do município de Agricultura Familiar, concede no município de Espera Feliz, projeto de lei... Não, são só os dois. Só os dois, não é? Só os dois. Indago o relator, se está em condições de fazer uso da palavra para emitir a sua relatoria. São dois. Sim, senhor presidente. Primeiro, só deixar bem claro que o senhor cruzeirense, meu, viu, senhor presidente? Está feliz. Em relação ao PL 1687-2023, a deputada Leninha concluo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Ao PL 2029-2024, a deputada Beatriz Serqueira apresenta requerimento de diligência ao autor. Em votação, requerimentos, os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Em discussão, apareceram os deputados que eu aprovam. Encerra essa discussão, os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. Tudo aprovado. Projeto de lei 1878-23, turno único, declara a utilidade pública Rede de Proteção à Vida e à Saúde. Só esse que eu tenho? Só esse. Cadê meu... Como relator, passo agora a palavra para a minha conclusão. Projeto de lei 1878-23 apresenta o requerimento de diligência ao autor. Em votação, requerimentos, os deputados que eu aprovam, permanecem como se encontram, aprovado. O do Bruno você colocou de cor laranja do novo. Entendi. Projeto de lei... O meu, ela colocou, deputado Charles, deputado Jean, de vermelho, é para me irritar, porque eu sou atleticano, então ela pôs de vermelho para remeter o Flamengo. Ainda bem, foi para remeter o Flamengo, e está por outro motivo. Projeto de lei... Não, jamais. Projeto de lei 1937-24, turno único, da denominação da rodovia MG 202, que liga o município de Urucaia ao município de São Romão. Projeto de lei 2146-24, turno único, declara a utilidade pública, com o Instituto Mineiro de Ajuda Solidária Permanente, com sede ao município de Brasília e de Minas. Projeto de lei 2344-24, turno único, declara a utilidade pública, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Senhora de Oliveira, com sede no município de Senhora de Oliveira. Projeto de lei 2360-24, turno único, declara a utilidade pública, Associação Ubaporanga Bike Club, município de Ubaporanga. Projeto de lei 2455-24, turno único, declara a utilização, utilidade pública, Associação de Ensino de Pesquisa e Esporte e Lazer, ACPEL, com sede do município de Juiz de Fora. Na ausência do relator, deputado Bruno Engle, avoco a relatoria dos seus... É certo? Dos seus projetos, exceto o projeto de lei 2455, que retiro por falta de pressupostos regimentais. Cadê? Proposição 1937-24, apresenta o requerimento de diligência ao autor e a SEGOV. Proposição, projeto de lei 1146-24 e 1455-24, 2146-24 e 2455-24, apresento o requerimento de diligência ao autor. a você. Portanto, retifico aqui o projeto de lei 2146-24, apresento o requerimento de diligência ao autor. O projeto de lei 2455-24 foi retirado da pauta. Projeto de lei 2344-24, concluo pela judicidade, continuidade e legalidade do projeto. E projeto de lei 2360-24, concluo pela judicidade, continuidade e legalidade do projeto. Em votação, os requerimentos, cada um, por sua vez, aprovado. Em discussão, os pareceres, cada um, por sua vez, em certa discussão, aprovado. Em votação, os deputados que eu aprovo e que eu penso que não se encontram, aprovado. Eu fico aqui permanentemente escutando a voz da minha consciência e de forma espírita. Eu gostaria, antes de finalizar, agradecer a presença do nosso líder, deputado Gustavo Santana, que está aqui presente nessa comissão, dando quórum, parabenizá-lo pelo trabalho brilhante nessa casa ao longo deste primeiro semestre. Agradecer a presença do nosso querido, também deputado Jean Freire, de nosso querido deputado Zela Viola. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado! E aí, ? . E aí